Vai construir ou reformar, na Positivo você vai ganhar, o melhor preço da região, não tem concorrência não, vem pra Positivo. Quero um preço de amigo, então vem pra Positivo, confiança e qualidade, atendimento de verdade, vai construir ou reformar, na Positivo você vai ganhar, o melhor preço da região, não tem concorrência não, vem pra Positivo. Você quer preço de amigo, então vem pra Positivo, telefone 24-334-10944, em Volta Redonda, Positivo Materiais Elétricos. E aí